Música Presidente da República, o governo investe o sangue nebe suficiente no setor da agricultura no setor privado será. Presidente da República, o governo investe no setor privado. Presidente da República, o governo investe no setor privado será. A torreção e produção em Rai Laran. E depois o governo, o tal Ossan e a BNCTL, fundiram, por exemplo, 100 milhões de dólares, não 100 milhões cada tina, 100 milhões disponíveis para estudo, diria, emprestam para a agricultura, emprestam para a manhã, emprestam para a soça-traca, também é importante para o transporte. E a agricultura, o problema é bom, é bom. Depende de nós do tempo. Da lá, uma, o azar bom, o dan bom, mas de repente, também, o dan, 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 o dan. Estrada Rural, Beoalo, né? Só o outro. E, né, quando o governo, banco, se ele, há um empréstimo, agricultura, tem que ir, por exemplo, desastre natural, bote da mãe, se ele traga uma vila, estrada mono, animal, se ele mate, a agricultura mate, e se ele tem que ser, não vai, tem que, não é lá, tem que, perdão, ou, não vai, a dia, é boa, tanto, e, nem, mas, não, o governo tem que ir, de dia, para. Além de nem, se festado, o seu Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca, na Floresta, ato-serviço, ao setor privado, Sira, lhe, se, 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 ou, de ralo, manutenção, ba, equipamentos, na facilidade, Sira, ne, be, governo, investe ou não. Subsídio da agricultura, único, raiz e ver, rico, bote, o subsídio da casa, França, quando, governo, presidente, francês, da rumo, até, só o subsídio da agricultura, para, turistas, seja, agricultores, ятся, 10 mil, trator, 20 mil, trator, seja, cerca do que é das París. Presidente, aquilo que é das, portanto, e a Timor, a IAD, mesmo, quando apoio, técnicamente, é a suficiente, E aí a manutenção para o trator, né, estava sempre que ele ralou a manutenção, né, a velha agricultora, ele já fala que ele rala a manutenção. E aqui ele ralou o acordo rumo à Câmara de Comércio e Indústria, depois mobiliza o setor privado, entrega equipamentos para a velha gestão, né, governo, rala política, governo mobiliza recursos, para ter aqui a parceiro de BDIAC para a execução, né, a parceria. Se festado atua exigência, né, tamba programa Demoplot nebedada, né, CCI Telejamutu com o CCI Cadim, Indonesia. Lihusi Cadim Mangarai Barat no PT Petrosida Grésio, implementa em Maliana, Baucau no município Kovalima, Lauteng, Manatuto no Viqueque, atudo resultado do DIAC. Lamberto da Silva, ZMN.